Olha, o Dia Mundial do Autismo está sendo celebrado hoje, 2 de abril. Em Jaú, um evento especial está sendo realizado no Jardim de Braixo, a Praça da República. Para celebrar a data, nós vamos conversar agora com a Susan Moretti, que já está conosco ao vivo no Jardim de Braixo. Ela é vice-presidente da Associação Autismo Jaú e vai destacar a importância dessa conscientização e da construção de um mundo mais inclusivo, com menos preconceito. Susan, muito obrigado por atender a nossa equipe. Qual o recado principal que deve ficar num dia como hoje, o Dia de Conscientização sobre o Autismo? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui novamente falando sobre o Autismo. Acho que é um dos meus temas favoritos. E o mais importante sobre o Dia Internacional da Conscientização do Autismo é realmente diminuir o preconceito, porque o preconceito, na verdade, é a falta de conhecimento, entender um pouco mais sobre o autismo e entender que a inclusão não é só escolar, ela é da comunidade como um todo. Sem dúvida alguma. Ou seja, é no dia a dia, em todas as ações, né, que essa conscientização acontece. Ô, Susan, a senhora é mãe de uma criança, de uma pessoa com autismo, não é? Está engajada nessa causa há bastante tempo, com muitas outras mães também. Trabalho de excelência que é feito na escola da Associação Autismo Jaú. A gente conhece de longa data. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam junto aos filhos no dia a dia, diante de uma sociedade que está aprendendo agora sobre o autismo, né? Então, a minha filha hoje está com 18 anos, ela foi diagnosticada com 2 anos e meio, ela ficou 8 anos na escola, então eu posso falar do quanto a escola, né, de Jaú ajuda, quanto nós temos o privilégio de ter uma escola do nível, né, que pode ser reconhecida mundialmente, seguindo todas as metodologias do mais moderno que se tem, né, hoje sobre o autismo. E eu sei o quanto foi importante na vida dela, faz 10 anos que eu estou na associação, esse ano, agora esse mês completa 10 anos, então eu sei da luta. A associação existe há 22 anos e o desafio são vários, né, porque a pessoa com autismo, como ela tem uma dificuldade social, de comunicação, afeta todas as áreas do desenvolvimento na vida da gente. Então, a gente não fala que é só um indivíduo com autismo, a família inteira fica com autismo, né, a gente, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser programado de uma forma específica para que eles entendam. Então, muda muito a vida da família totalmente, né, não é só da pessoa com autismo. Então, as pessoas têm que entender isso também e abraçar essas famílias, apoiar, não ficar julgando, né, porque, infelizmente, o preconceito acaba atrapalhando e a luta é essa, as pessoas entenderem a nossa rotina, entender a dificuldade que se passa todos os dias, né, e apoiar mais essa causa e saber que o autismo acontece, pode acontecer com qualquer família, né. Quando eu conheci o autismo, quando eu conheci a associação, quando ela estava sendo fundada 22 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia ter uma filha com autismo, né. E estamos aí. Tá certo. A gente deve parabenizar o trabalho, a luta de todas essas mães, de todos os pais, de todos os envolvidos nessa luta por inclusão e para que cada pessoa seja acolhida e respeitada na sua individualidade e nas suas necessidades ao longo da vida. A escola da Associação Autismo Jaú, já frequentei lá para conhecer, conversar com o pessoal, trabalho de excelência que é realizado. Postei um vídeo hoje cedo nas minhas redes sociais falando sobre isso, sobre a necessidade do poder público entregar nas mãos de quem tem o conhecimento, as condições para realizar o trabalho e atender toda essa população. E que isso, de fato, seja feito em todas as cidades, mundo afora, para o respeito e acolhimento das pessoas com autismo. Susan, só para a gente finalizar, nós vamos acompanhar mais imagens aí do evento que vocês estão realizando hoje, né, desde o período da manhã, o pessoal passando pela Rua Edgar Ferraz, depois pela Praça da República. O evento segue hoje à tarde, é isso? Isso, o evento retoma hoje às duas e meia, com os alunos desatendidos da parte da tarde. É importante citar que nós também estamos em parceria com a APA e o SISC, que também tem pessoas com autismo. Essa parceria é muito importante, somos todos da mesma causa, né, todos na mesma luta. E a gente continua aqui, para as pessoas virem assistir as participações, as apresentações dos nossos alunos. Hoje é um em cada 36 pessoas, 36 alunos são diagnosticados com autismo, né? Então, essa luta é de todos. E também, eu acho importante mencionar que o autismo é para a vida toda. Então, a gente tem que ter políticas públicas não só para os alunos, como para os adultos, como os idosos que também vão chegar lá com o autismo. Sem dúvida. Muito obrigado, viu, Susan? Parabéns mais uma vez pelo trabalho, nosso programa sempre à disposição. Eu que agradeço e espero todos aqui, às duas e meia. Legal, a partir das duas e meia, então, né, seguindo a tarde aí com o evento na Praça da República. Valeu, obrigado mais uma vez. Importante, né, o Dia Mundial do Autismo para esse trabalho de conscientização, que deve ser feito todos os dias do ano, mas em especial nessa data.